Olá pessoal, bem-vindos a Invest Sorbet. Então, qual é o seu plano? Trabalhar 40 horas por semana? Contribuir 40 anos da sua vida ou mais? Aposentar-se com 40% da sua renda fixa? Mas já adiante, só para você estar assistindo, esta apresentação você já é diferente da maioria. Olá pessoal, bem-vindos. O meu nome é Eduardo. Então, se você está chegado pela primeira vez, deixe o like, inscreva-se no canal, ative o sininho e hoje vou falar algo fantástico que está iniciando aqui no mercado e que podemos ter aqui uma renda passiva todos os dias. Então, pergunta poderosa, se existisse um negócio sério que você pudesse fazer uma renda extra todos os meses ou até mesmo tê-lo como sua renda principal sem riscos, seguro, você toparia fazê-lo a partir de hoje? Ótimo, então você encontrou a oportunidade certa. Então, este é o esquadrantes do Roberto Kioskis. Então, temos aqui neste lado, você trabalha para o dinheiro, é um empregado, você troca o tempo e o esforço pelo dinheiro e não trabalha o que recebe. E depois, neste lado, temos dono do seu negócio, tem liberdade, tem um dinheiro a trabalhar para si, ao contrário, aqui o empregado trabalha para ter dinheiro e aqui não, nós colocamos o dinheiro a trabalhar para nós. Portanto, nós somos investidores, temos tempo e liberdade, tem o dinheiro trabalhando duro para você e você desfruta de verdadeira liberdade. Então, quem é que é, então, Invest Sorbet? É uma empresa de tecnologia e investimentos que oferece uma solução completa para quem quer investir no mercado de apostas desportivas e não tem tempo ou conhecimento, porque muitas pessoas aí investem e fazem apostas e normalmente 99% perde o dinheiro e as casas das apostas, como sabemos, ficam sempre a ganhar. Então, o que é que eles fizeram? Criaram uma ferramenta segura e lucrativa para que qualquer pessoa possa investir no mercado de apostas desportivas usando a estratégia de Sorbet. Invest Sorbet é a escolha certa para quem quer diversificar seus investimentos. Aproveite esta extraordinária oportunidade e comece hoje mesmo a multiplicar o seu capital de forma inteligente. Então, vamos lá ver as formas de ganhos. Então, a nossa ferramenta, utilizamos das melhores ferramentas do mercado para encontrar as melhores oportunidades de Sorbet, como também uma inteligência artificial que, em conjunto com o robô de operações, automatiza e nos faz entrar nas operações em tempo recorde, nos dando estabilidade, agilidade e, consequentemente, mais lucros diariamente. Com a ajuda da IA, em conjunto com o robô de operações, cada entrada leva segundos a ser executada. Isso nos faz ser capaz de entregar uma rentabilidade variável, quando positiva, podendo chegar até 2,5% ao dia para nossos clientes. Então, ganho de 5% a 10% de indicação direta, de acordo com o seu plano adquirido. Portanto, isto aqui não é realmente obrigação, ok? Vocês não precisam estar a fazer, então, indicações. Claro que, se você for uma pessoa de divulgação, claro que você ou referir alguém, no plano de start, você ganha diretamente 5% de indicação, ok? E mais 200% de lucro sobre investimento e royalties no plano de até 300% de rentabilidade. Depois tem o plano master, que já é R$1.000, ok? Até R$3.000 ou R$5.000, já dá R$7.500. E o plano executivo, R$10.000, R$30.000 ou R$50.000, que dá direito a 10% mais 200% de lucro sobre investimento de royalties no plano de até 300% de rentabilidade. Depois temos aqui o sorbet royalties, a forma a sua equipa aumenta a sua rede, ganha até 20% sobre os lucros diários de seu 1 até o 6º nível de profundidade. Depois tem os bónus de carreira, como podemos ver, 4.000 pontos. Vocês ganham um bónus de incentivo de R$1.500 até R$375.000. Então, temos aqui 300% de teto de rendimento, de acordo com o plano adquirido. Como funciona o plano de investimento? Digamos que você adquiri o plano de R$5.000. Dentro dos 300% do teto de rendimento do plano de investimento, você receberá R$15.000, sendo 100% de R$5.000 do seu capital, e investir de volta 200% de R$10.000 de lucro líquido, totalizando R$15.000. O que é que o plano dá de direito? Até 300% de lucratividade, até 10% de indicação direta, de acordo com o plano adquirido, até 20% de sorbet royalties sobre o lucro diário de sua equipa até o 6º nível de profundidade. Então, após atingir os 300% do teto de rendimento, de acordo com o seu plano adquirido, a conta é congelada e, consequentemente, os bónus serão suspensos. Para continuar recebendo os rendimentos do bónus, precisará de ser ativado um novo plano na conta. Após 12 meses de inatividade, a conta será cancelada e perderá toda a estrutura de rede. Portanto, não queremos isso. Então, bónus de indicação direta, bónus da sorbet, royalties sobre os lucros diários da sua rede e a rentabilidade diária contam para o teto do plano de 300% de lucratividade. Portanto, uma pessoa que trabalha bem, rede, etc., pode atingir os 300% muito, muito rápido. Mas, como eu disse, não é obrigatório nós fazermos isso. Nós podemos ser apenas investidores e ter ali a nossa lucratividade todos os meses. Então, as formas de recebimento. Pagamentos de rendimentos, todo o dia 5 e 20 cada mês. O bónus da rede é mensal a cada 30 dias, todo o dia 15 do mês. Taxa de saque, 3% por saque. Valor mínimo de saque, R$ 50. E depósito de saque, depósito e saques obrigatoriamente em PIX. Mas, logo, eles vão passar também a ter outras opções, como Cripo ou Moedas. Sobre a retirada do valor total. Uma vez o valor investido, o cliente não poderá mais fazer a retirada do 100% do valor. Caso o cliente opte para fazer a retirada, será cobrada uma taxa referente aos rendimentos já pagos e sacados, bónus de indicação direta, mais as taxas administrativas. Portanto, muita atenção a esta parte. Então, tem aqui as informações adicionais. Tem aqui o suporte. Tem o Instagram. Tem o Facebook. Tem o YouTube. Ok? E tem o TikTok. Então, eu queria passar também aqui a mostrar a minha conta. Então, pessoal. Estou aqui na minha conta de Investorbet. O plano que eu adquiri, como podem ver aqui, R$ 10.000. Eduardo, quanto é que é R$ 10.000 em dólar? Então, se nós formos aqui ver, R$ 1.000, aqui está. Podemos ver que eu paguei, então, aqui. Portanto, vamos lá colocar aqui R$ 10.000. R$ 10.000. Portanto, paguei R$ 2.016. Ok? R$ 2.016. Para ter, então, aqui o plano que me dá direto, então, a 10% da referência direta também. Ok? E, claro, que ganho muito mais. Então, para adquirir uma licença aqui é muito fácil. Nós chegamos cá. Licenças. Clicamos em licenças. Aqui podem ver. Vejam lá. Data de expiração. Dia 4 de junho de 2024. Como eu sei, então, portanto, data de início 4 de 6. Portanto, está pago. Está aqui. Está pago. Aqui em cima clicamos em aquisição de licença. Clicamos em aceitar. E aqui temos as várias licenças. Ok? Então, tem a de R$ 50.000. Que equivale, então, se nós formos aqui a ver, R$ 50.000 deve ser R$ 10.000. Exatamente. R$ 50.000 é R$ 10.000. Depois temos a de R$ 100.000. Mesmo assim, dá indicação direta 5%. Nada mal. A R$ 300.000 aqui. Temos a de R$ 500.000 também. A partir de R$ 1.000. Já dá R$ 7.500. Indicação direta. Plano Master R$ 3.000. Plano Master R$ 5.000. O plano executivo foi o que eu comprei. R$ 10.000. E, a partir do plano executivo, R$ 10.000, R$ 30.000 e R$ 50.000, também a indicação direta é 10%. Ok, pessoal? Então, basta nós clicarmos em cima de uma. Está aqui, pagar com Pix, por exemplo. E fazemos, então, aqui, copiamos e fazemos o... E depois temos de enviar também o comprovativo. Ok? Enviamos o comprovativo e está feito. Vamos lá, então. Aqui, também, vocês podem adicionar os seus dados bancários. Ok? Licenças e upgrades. Mas, tem a rede afiliados. Tem aqui, também, a política de privacidade, segurança cibernética. Os termos gerais, também, vocês também podem ler tudo isso. Os sacos, também, nós pedimos aqui o saco. E, pronto, nós depositamos cá e eles fazem todo o trabalhinho para nós. Aqui no grupo... Temos, então, aqui o grupo no WhatsApp. Ok? E, como podem ver aqui, por exemplo, do dia 27 até hoje, vejam lá. 1.59, 0.49, 0.45, 0.66, 0.59, 0.51 e hoje ainda não fechou. Portanto, 4.39%. Ok? Portanto, como foi dito na apresentação, a renda aqui é variável. Pessoal, se vocês tiverem interesse, eu vou deixar, então, também, na descrição, o grupo onde vocês podem entrar, podem entrar as vossas dúvidas. E, também, há lives, apresentações, próxima terça-feira. Ok? Portanto, entrem no grupo do WhatsApp para acompanhar e para poderem, também, assistir às lives. E, dessa forma, estarem a par de tudo. Um grande abraço a todos e vejo-vos no próximo vídeo. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho